Aquela hóstia e aquele vinho, o padre que eu falei que eu tomo todo dia porque eu tomo o vinho todo dia, foi lá nesse sentido, por favor. Mas... Quem não entendeu isso está de má vontade, fica tranquilo. O que é o Santíssimo Sacramento? Que é quando você, na missa, você tem a forma de vinho e, pela palavra da consagração, tomai e bebei, pela transubstanciação, muda a substância mantendo o cheiro e a forma, torna-se o sangue. O pão, tomai e comei, isto é meu corpo, fica pão, mas é carne, então é Jesus presença real. Aquela hóstia e aquele vinho, o padre que eu falei que eu tomo todo dia porque eu tomo o vinho todo dia, foi lá nesse sentido, por favor. Mas... Quem não entendeu isso está de má vontade, fica tranquilo. Mas é distribuído a hóstia que nós acreditamos, presença real de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Nós distribuímos para o povo. As sobras é o que nos difere dos protestantes. Eles também fazem a sagrada ceia. Só que, para eles, terminada aquela ceia, o pão que não foi consumido, já não tem presença real de Jesus. Pode ser consumido de outra forma. Para nós católicos, não. Então, aquela hóstia branca, terminada a comunhão, é distribuído para o povo, guarda-se no sacrário, no sacrário com uma luzinha vermelha, para os doentes e para ser adorada. Então, aí, alguns dias da semana, você pega, coloca no ostensório, que é geralmente circular, para ser adorada. Porque nós acreditamos que ali está a presença real de Jesus. Entendi. Entendi.